Olha só que lindo! Nosso jardim tá todo coberto, todo coberto de nevezinha. Boca indo nevezinha dali. Uau, olha que lindo. Olha meus passos na neve. Uau, uau. Vou pegar um pouco de neve pra brincar. Uau, uau. Ah, meu, eu estou jogando com o snow. É? Sim. É, foi? Sim, obrigado, Deus. Obrigado, Raxim. Obrigado. Ok. Vamos entrar, tá fio, até fio. Tava brincando lá com a mulher e disse, eu tô aqui na minha cozinha, aqui na minha casa. Aí eu falei assim pra terminar aqui nessa ovelhinha, ó que bonitinha. Ai, que coisa, vai ser bonitinha. E aqui vai. Vida. Tava brincando lá com a mulher. Tava brincando lá com a mulher.